É a caneta do funk, porra Ai DJ, toca biscusão, ouvi Fala aí John Low, pode ir acostumando As de goia vem assim, pode vir acostumando Solta a braba, seu gostoso Já quer sair fumando Elas vão pra cabalgada, fumar maconha da caba Fica chapadona, nem viu que caiu na vara Aquelas vão pra cachorrada, fumar maconha da braba Fica chapadona, nem viu que caiu na vara Toma na boca safada, o John Low te traça Toma na boca safada, até de madrugada Toma na boca safada, o TH do traça Quem mata no eletrofunk é nóis Fala aí John Low, é o mais brabo O John Low te traça, 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 traça O THzinho traça, 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 traça Fala aí John Low, pode ir acostumando As de goia vem assim, pode vir acostumando Aê, é a caneta do funk vida Já quer sair fumando Elas vão pra cabalgada, fumar maconha da braba Fica chapadona, nem viu que caiu na vara Aquelas vão pra cachorrada, fumar maconha da braba Fica chapadona, nem viu que caiu na vara Toma na boca safada O John Low te traça, toma na boca safada Até de madrugada, toma na boca safada O THzinho traça Quem mata no eletrofunk é nóis Fala aí John Low, é o mais brabo O John Low te traça, 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 traça Aê, é a caneta do funk vida O John Low, é o mais brabo O John Low, é o mais brabo O último traça, 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 traça look